Criançada amiga, olá adolescentes, alô senhores pais, senhoras mães, meninos e meninas. Aqui quem fala é o professor Guerrinha do CC Inter Sebeste, Centro Comunitário Intergeracional, lá da cidade de Tiradentes. Estou aqui para contar de novo para vocês uma história. Hoje é uma aula aberta e eu vou mandar para vocês mais uma fábula do La Fontaine, tá bom? As fábulas elas contam coisas por trás e a gente tem que descobrir. Mas primeiro decifrar o que quer dizer as palavras, tá bom? Porque é feito no português arcaico, então tem palavras que a gente ainda não sabe o significado. E para isso estamos aqui com o dicionário para a gente poder descobrir o que quer dizer as palavras, tá bom? Então vamos lá? Vou colocar aqui meu óculos para leitura, não é? La Fontaine, vou contar para vocês hoje a fábula O Burro na Pele de Leão. Quebrando a corda, fofo sendeiro, fugiu ao dono que era um moleiro. Dentro de um bosque o fanfarrão, achou a pele de um grande leão. Em toda parte dela vestido, por leão feroz era temido. Homens e brutos o respeitavam, fugiam logo que o avistavam. Mas das orelhas, uma pontinha, de fora o burro, ficado tinha. Foi vista pelo moleiro, que julgou logo ser o sendeiro. Indo-lhe ao lombo com um cajado, puniu a ousadia do mascarado. Do tolo rindo, despiu-lhe a pele. Pôs-lhe uma cela e montou nele. Tal entre os homens, mil se conhecem, os quais são uns e outros parecem. Despem-lhe a pele, que os faistroantes ficam sendeiros como eram antes. Que história intrigante. O que será que significam essas palavras? Eu vou usar o dicionário, mas antes eu vou chamar os meus amigos para me ajudar. Estrela, oi gente, tudo bom? Fubá, vem cá Fubá. Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá Estrela, trabalhar? Vamos trabalhar. Primeiramente, vamos contar o que a história está dizendo. Sendero significa burro. É, e moleiro significa dono de moinho, aquele que faz a farinha de trigo para fazer o pão. Né Estrela? É, então a história diz o seguinte, que um burro quebrou a corda e fugiu. Chegando no bosque, achou a pele de um leão, se vestiu nela e fingiu que era um leão. Para todo lugar que ele ia, assustava as pessoas, todos fugiam com medo dele. Mas um pedacinho da orelha do burro ficou para fora e o moleiro viu. Pegou logo o burro e deu umas cacetadas nele. Ai, coitado, ele bateu, mas riu, porque o burro foi muito inteligente. E depois ele foi embora, colocou a cela e levou. E depois a história diz, entre os homens, também não tem uns que se finge ser valentões, troantes. Troante significa que fala alto, brada, todo nervoso. Pois é, mas quando despenem as peles dos leões, eles são outra coisa. Ou seja, muitos fingem ser o que não são. É, dentro de mil homens, a maioria todos fingem ser o que não são. É verdade, queridos. Então é isso que a história está dizendo. Que coisa estranha, não é verdade? Pois é, você também é assim. É, eu acho que é o que o Jung fala de persona. Ô, mas vocês estão gastando mesmo, hein? Eu acho que por hoje está bom. E vai estar levando para a Jung, levando para essas coisas de... Como chama? Psicanálise? Psicologia analítica? É, por que não? Vamos discutir um pouco? É, podemos discutir Foucault também. Não, parei com isso. Vamos ficar por aqui. Criançada, por hoje a história é essa. O que vocês têm que fazer agora é pegar um dicionário, assim como esse. Vocês podem ir na internet, mas podem ter um lance aqui. Esse aqui é o chamado Pai dos Burros. A história não foi do burro? Pois então, pegamos um dicionário desse aqui e vamos descobrir o que se fala na história. Tá bom? Então ficamos por aqui. Hoje, ó, um beijo grande para todos vocês. Tá bom? Curtam essa quarentena para se conhecer melhor. Para conhecer o papai e a mamãe, conhecer a casa. Criar um esconderijo. Tá bom? Um beijo bem grande no coração de todos, de todas e de todes.